Gente, eu tô vendo outro lado da justiça aqui com o doutor Marcelo Garcia Nunes, que é juiz federal do trabalho, nos orientando aí sobre o bullying no trabalho, o assédio moral no trabalho. Fica à vontade pra participar, ligando ao vivo aqui, eu fazendo sua pergunta. Já tá cheio de gente aqui no Facebook, daqui a pouquinho a gente vai fazer a sua pergunta. Mas você sabe, né? Mês de maio tá correndo solto aí, falando nisso, é um abraço. Estão sorteando agora, mês de maio, móveis pra sua cozinha. Mamãe, quer mudar sua cozinha? Então liga aí, olha, pra participar é muito fácil. Você liga 9711 1313, digita a opção 1 pra falando nisso, depois um... Oi, Pedro Mariano! Depois um novamente pra concursos e vai responder o seguinte. Por que sua mãe merece renovar sua cozinha? É coisa mais simples, a resposta mais criativa vai levar uma cozinha e um conjunto de mesa com quatro cadeiras da Marabras. A gente tá torcendo pra você. Boa sorte. Lojas Marabras, preço menor, ninguém faz. Bora lá, Luquinha, falar sobre o assédio moral no trabalho. Quem quiser participar e não quer ter o seu nome divulgado aqui, não quer ser identificado, não tem problema, tá? Pode mandar aqui falando, não quero que identifiquem o meu nome pra não me dar problema. O Guilherme Matos, esse disse que podia falar o nome normal. Sem medo. Ele falou que assim, ele tá em dúvida, como que ele pode levar um processo e denunciar um assédio moral? Ele precisa gravar, fazer filmagem, precisa de provas? Porque testemunha, ele disse que vai ser difícil conseguir, já que os amigos dele do trabalho não vão querer, de repente, perder o emprego. Precisa de provas? Precisa, é fundamental. Essa é a questão mais delicada dessa lesão amoral do trabalhador. Como provar isso? Como demonstrar pra justiça que efetivamente você sofreu esse tipo de ofensa moral? Nós temos diversos meios de prova, não é? O e-mail que foi transmitido do empregador pra você pode ser uma forma de comprovar isso. A prova testemunhal sempre é uma prova muito forte na Justiça do Trabalho. Gravar com o celular. A gravação, estando presentes as partes, sendo um diálogo em que você participa, é admitida. Nem que seja só o áudio. Mesmo que seja só o áudio. Porque, na verdade, a maior parte desse tipo de ofensa acontece quando está você e o assediador. Ele se utiliza desse tipo de artifício pra efetivamente encobrir a sua postura lesiva. Então, é muito importante pra nós, juízes, que isso seja demonstrado. Eu sempre digo, Solange, que nós, juízes, somos pessoas como qualquer outra. Não temos superpoderes. Eu, quando fui aprovado no concurso, achei que após a posse me tornaria um super-homem. Mas não, sou o mesmo ser humano, passível de erros e acertos de qualquer um. Só tenho mais experiência, tenho conhecimento técnico e isso me ajuda a decidir. Mas, esse fato, ele tem que ser transmitido. E nós, juízes, temos que acreditar que ele é verdadeiro. Por isso que as provas são necessárias. Fundamentais. Ok, então. Doutor Marcelo, tem uma pessoa na linha. Se não quiser se identificar, não precisa. Vamos lá. Alô, boa tarde. Boa tarde. Qual sua cidade, minha linda? De Caraguatatuba. Ai, linda Caraguá. Você quer dizer seu nome ou prefere não? Posso falar sim, Conceição. Diga lá, minha linda Conceição. É o seguinte, eu trabalhei em uma empresa, ela é de São Paulo. Trabalhei com roupa-tempo em Caraguá, na limpeza. E hoje eu estou doente, andando de muleta. Preciso de um documento com CNPJ da firma e a assinatura do responsável da firma. Para mim, é da andamento no MSS. Só que eu já fui no Ministério do Trabalho quatro vezes. Não consegui nada até agora. Já liguei duas vezes. Eles ficam de mandar esse documento para mim, só que eles não mandam. Já tem mais de um mês que esse documento... Agora, Conceição, vamos lá, porque a gente está lidando com outro assunto que você está tocando, que é para o lado da previdência e os benefícios que o trabalhador tem direito a receber, né? Pelo menos é o que a gente acha. Em algum momento você sofreu algum tipo de assédio, te xingaram, te humilharam, te menosprezaram? Houve alguma coisa nesse sentido ou não? Não da primeira firma, mas da outra firma, sim. Teve um assédio, mas um tipo de tirão de sarro da cara da gente. Ok, então. Doutor, tem como ela... Tem. Você pode entrar na Justiça do Trabalho com um pedido que nós chamamos de obrigação de fazer. Ou seja, para que o seu empregador entregue esses documentos que lhe pertencem e que são fundamentais para você buscar o seu benefício previdencial. Justiça do Trabalho. Justiça do Trabalho. Há em Caraguatatuba uma vara do trabalho. Então, buscar o sindicato da sua categoria, um advogado e propor esse tipo de ação. Que é uma ação simples, é uma ação até rápida. Ok, então. Está aí a dica, viu, Conceição? Não deixa de procurar, não. Luquinha, vamos lá que já fez um sinalzinho aí, né? Vamos lá, só. Deixa eu mandar um beijo para a dona Creusa, que é linda do Bosque, que é super ligada aqui na gente, gosta muito de você. Beijo, dona Creusa. Beijo para você, dona Creusa. Muito obrigada aí pela sua companhia. Abração para o Francisco, para o Tom Miranda e também para a Roseli, que estão sempre acompanhando a gente, mandando abração para você aqui, viu, Son? Beijo para todo mundo. Bom, a pergunta agora, eu não vou poder falar o nome da pessoa, mas ela está perguntando sobre a discriminação velada. Aquela que não é declarada, pode ser considerada assédio moral? Ela deu até um exemplo aqui, Solange, com relação ao peso. Uma pessoa pode se sentir discriminada por ser dispensada, por ser obesa? Isso pode acontecer? E mesmo que isso não seja deixado claro pelo empregador, ela sabe que foi isso, mas não foi deixado claro. Como que ela faz? É, é muito comum a discriminação através das questões de opção sexual, a discriminação através da condição, da raça. Então, nós temos um estudo que demonstra que os mais assediados são as mulheres negras. Isso é assédio moral ou isso, por exemplo, é um crime racial? Além de ser uma prática criminosa, ou seja, tipificada como crime e que vai se responder na esfera criminal, é também um assédio. As decisões judiciais acerca do tema, elas são muito frequentes envolvendo esses temas. A mulher negra, que o empregador se utiliza de apelidos pejorativos para chamar, para contactar, para dialogar com ela na presença de várias pessoas. A mulher ser discriminada também por ser mulher, não só como causa de dispensa, mas muitas das vezes como forma de admissão. Opta-se muitas das vezes por um homem a uma mulher, opta-se muitas das vezes por uma pessoa da pele branca a uma negra, de forma discriminatória. Nós caímos no problema, mais uma vez, de se demonstrar que esse foi o evento efetivo que evitou a admissão ou que ensejou a dispensa. Entendi. Então aí cabem dois processos, vamos dizer assim. Tem o assédio moral e tem o crime racial, se acontecer essa questão aí dos negros. Doutor, temos mais uma pessoa na linha. Boa tarde. Alô, boa tarde. Boa tarde. Você quer dar seu nome ou prefere não se identificar? Não, eu posso identificar. Não tem, como diz o outro, não tem rabo para ninguém, não tem rabo para ninguém. Quem está falando? E também, graças a Deus, isso aconteceu comigo, mas acontece com muita gente, né? Mas, assim, só apenas para dar um parabéns. Parabéns para o seu programa e ao doutor que está aí. E também ao nosso amigo que está no computador e muito simpático, né? Atendendo todos os ouvintes. Mais uma vez, estou aqui ouvindo. E fica bom ouvir o seu programa. Uma coisa de muito importante para esclarecer, para todo esse povo que está aí, carente, talvez, de advogado, alguma coisa. Está aí a explicação. Parabéns para o programa e, muita vez, parabéns para o doutor também. Muito obrigada, viu, pelo seu carinho, meu querido doutor, que é juiz federal do trabalho. Está aqui, doutor Marcelo, justamente para nos orientar. E, muitas vezes, a gente fica meio sem rumo, sem saber o que fazer numa situação dessa, né? Com medo de perder emprego, aquela coisa toda. Muito legal, mas o doutor... E o pessoal está curtindo bastante também. Eu estou tendo esse feedback aqui pelo Face. Aliás, acesse o nosso Face agora para você concorrer. O Silas vai mostrar aqui para a gente com o Dani. Olha que lindo esse bracelete da Romanel. E também tem ingressos para você do Vitor. Eu vou pegar aqui para você ver melhor. Muito lindo. Banhado a ouro, cravejado aqui com os varovas, que é muito legal. E também dois ingressos para você curtir. Vitor e Léo. Muito bacana. É só você acessar o facebook.com.br, Flonis Subandi e participar do nosso sorteio. Daqui a pouquinho a gente volta com um sonho de família para você.